Está reaberta a sessão. Senhoras deputadas, senhores deputados, boa tarde a todos. Que tenhamos uma excelente tarde de trabalho. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Pela ordem, senhora presidente. Só para saudar vossa excelência, dizer que dá minha alegria de vê-la sentada aí, mais uma mulher presidindo a sessão. Não seria diferente com vossa excelência. Daqui a pouquinho eu vou estar aí do seu lado, como eu tenho feito com todas. Bons trabalhos. Muito obrigada, deputada Tia Ju. Seja bem-vinda. Pela ordem, deputada. Presente, só elogiar. A senhora fica muito bem nessa presidência. As mulheres, na verdade, não é, Marquinhos? Estão dando um show aqui na presidência dessa casa. E registrar a presença do vereador Eduardo Blog, aqui presente, que faz um excelente trabalho em Petrópolis, uma pessoa do bem, para a gente ter um orgulho. Vereador, ter você aqui nessa casa de leis também. Um abraço. Seja bem-vindo, vereador, a essa casa. Anuncio. Redação final, assim emendada. Projeto de Lei nº 3661-A, de 2017, de autoria da deputada Márcia Giovanni, que altera a Lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir a Semana de Conscientização, Orientação e Tratamento da Lipodistrofia, Síndrome de Berardinelli, no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de discussão. de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Em votação, redação final, assim emendada. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a autógrafo. Anuncio, em regime de urgência. Em votação, em discussão única. Projeto de Lei nº 22, de 2023, de autoria da deputada Marta Rocha, que cria programa de prevenção à violência contra a mulher nos transportes remunerados privados individuais de passageiros, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de defesa dos direitos da mulher, favorável. De transportes, favorável. De segurança pública e assuntos de polícia, favorável. De economia, indústria e comércio, favorável. E de orçamento, finanças, fiscalização financeira, e controle favorável. Relatores. Deputados Rodrigo Amorim, Zeidã, Giovanni, Ratinho, Márcio Gualberto, Anderson Moraes e Cláudio Caiado. Pendendo de pareceres das comissões, de Constituição e Justiça, de defesa dos direitos da mulher, de transporte, de segurança pública, pública, de assuntos da polícia, de economia, indústria e comércio, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. A emenda de plenário. Para emitir parecer da comissão de justiça, deputado Rodrigo Amorim, deputado Dr. Serginho, deputado Fred Pacheco, deputado Filipinho Raves, deputado Guilherme Della Rolly, deputado Verônica Lima, deputado Vinícius Cosolino, deputado Rosenberg Reis, Carlinhos BNH, deputado Luiz Paulo, deputado Dr. Serginho está? Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputado. Parecer da CCJ é contrário à emenda. Contrário à emenda. Para emitir parecer da comissão de defesa dos direitos da mulher, deputada Renata Souza, deputada Zeidã, deputada Tia Ju. Senhora presidente, primeiro, saudar a iniciativa, a bela iniciativa da deputada Marta Rocha, que cria o programa de prevenção à violência contra a mulher nos transportes remunerados privados e individuais de passageiros no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. É importantíssima essa lei, é bem-vinda, principalmente nesse momento onde o índice de violência contra a mulher ganhou uma proporção muito grande. Lamentavelmente, infelizmente, o Rio de Janeiro, ele está no ranking, lamentavelmente, o nosso Estado está no ranking de violência contra a mulher, e a gente precisa de todas as ações e políticas públicas que venham no combate, enfrentamento a esse tipo de violência. Dessa forma, meu parecer é acompanhando o parecer da CCJ. Pelo parecer da Comissão de Transportes, deputado Dionísio Lins, deputado Rosenberg Reis, deputado doutor Deodauto, deputado Giovanni Ratinho, deputado Márcio Canella, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Márcio Gualberto, a presidência designa, então, a deputada Tia Ju para emitir o seu parecer. Presidente, eu acompanho o parecer da CCJ. Obrigada. pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado Márcio Gualberto, deputado Felipe Soares, deputado Carlinhos do BNH, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim, poderia dar o seu parecer? Acompanho o parecer da CCJ, senhora Presidente. Obrigada, deputado. Parecer da Comissão da Economia, Indústria e Comércio, deputado Anderson Moraes, deputado Daniel Della Rolio, Daniel Lebron, Lebrelon. Deputado Daniel Lebrelon, desculpe. Não? Deputada Célia Jordão. Deputado Felipe Soares. Deputada Dani Balbi. Boa tarde, presidente Marina, me ouve? Boa tarde, deputada Célia Jordão. Pois não? É o parecer sobre o projeto de lei de autoria da nova deputada Marta Rocha, projeto de lei 22-23. É com muita satisfação que eu posso estar emitindo o parecer a respeito desse projeto de lei, num mês que, para todas nós mulheres, é um mês que marca muitas reflexões dos avanços que nós já conseguimos historicamente, mas também dos desafios todos que ainda nos restam vencer. Então, parabenizar a deputada Marta Rocha, acompanhando o parecer da CCJ, voto com muita alegria, favoravelmente ao projeto. É mais uma medida de uma política pública que vem no sentido da proteção da integridade física, psicológica, intelectual, patrimonial, sexual, da mulher. Afinal de contas, deputada Marta Rocha, deputada Tia Ju, deputada Marina, deputada Verônica, deputada Índia, Gisele, Franciane, todas as deputadas, lugar de mulher, lugar de mulher, lugar de mulher, é onde ela quiser e com todo respeito. Voto favoravelmente ao projeto. Muito obrigada, deputada Célia Jordão. Agora chamamos o parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Deputado André Correia, está licenciado. Deputado Carlos Macedo, deputado Douglas Ruas, deputado Renato Miranda, deputado Arthur Monteiro, deputado Andrezinho Siciliano, deputado Vinícius Cozolino, deputado Cláudio Caiado. Deputado, por favor. Boa tarde, presidente. Tudo bem? Boa tarde, deputado. Favorável. Muito obrigada. Não, eu sou favorável. Não, ele é contrário. Não, gente. Não. Não. Favorável, favorável. Favorável. É, agora. Não. 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 Acompanhe o contrário. contrário à emenda de plenário. Contrário à emenda de plenário. Que eu sou autor. Ponto. Então, ele está votando no mérito da matéria. Ele tem que votar favorável. Se ele quiser, ele adiciona. Com o parecer da CCJ. O quê? Se favorável com o parecer da CCJ, e não o contrário. É, eu ri. Muito obrigada, deputados. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Sendo assim, fica prejudicada a emenda em plenário com todos os pareceres plenários. Em votação, o projeto original. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a autógrafo. Posso fazer a declaração de voto? Para a declaração de voto, deputada Marta Rocha. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todas e todos desse parlamento que votaram favoravelmente ao nosso projeto. Agradecer ao deputado Luiz Paulo, que apresentou sua emenda. Embora a emenda não tenha sido acolhida, mas eu acho que todos aqueles que apresentam emendas na tentativa de construir, de aperfeiçoar, é sempre muito bem-vindo. E esse projeto é muito simples, ele faz parte de um pacote de projetos voltados para a violência contra a mulher e voltados também para o transporte remunerado, privativo e individual de passageiros. Lamentavelmente, nos últimos tempos, nós temos assistido à prática de crimes contra mulheres exatamente nos transportes por aplicativos. E o que a gente pretende aqui é uma atuação preventiva, de modo que a empresa responsável pega o aplicativo, promova, seja através das mídias sociais, através da forma presencial, formas e debates para exatamente impedir a prática da violência contra a mulher. E eu queria também fazer uma questão de ordem, aproveitar o momento e pedir à Vossa Excelência que retire de pauta o projeto de lei 43 de 2019, que é o último projeto da pauta. Deputada Renata, a deputada Tia Ju havia pedido dois segundos. Pode ser dois, é bem rapidinho, Renata. Muito rápido? Tudo bem, Tia Ju. Obrigada. É só, pela ordem, muito rapidamente, hoje, nobre presidente, deputados e deputadas presentes aqui no plenário, hoje é o dia nacional do acupunturista. Quase todos nós, ou todos, por que não dizer todos e todas, conhecem a prática do acupunturismo. E em homenagem aos acupunturistas e trazer visibilidade a esses profissionais tão importantes da medicina milenar, eu protocolei hoje, incluindo no calendário também estadual, o dia do acupunturista. Parabéns a todos os acupunturistas, parabéns a esses trabalhadores e trabalhadoras que também têm contribuído muito para a nossa medicina milenar. Muito obrigada, presidente. Obrigada, deputada Tia Ju. Pois não, deputada Renata. Presidenta Marina do MST, que alegria vê-la presidindo essa sessão. É superimportante, quando nós olhamos para a Vossa Excelência, sabemos que o movimento dos trabalhadores sem terra estão representados aí, com Vossa Excelência, nessa cadeira. Então, muito nos orgulha. E também, no dia de hoje, onde vemos todo um trabalho do presidente da República no combate à fome, a gente sabe o quanto que é fundamental toda a luta pela reforma agrária, pela possibilidade dos pequenos e agricultores familiares terem um pedaço de chão para plantar, para dar de comer, porque a gente sabe também, né, deputada Marina do MST, 70% do que é produzido e consumido no país vem exatamente da agricultura familiar, vem dos pequenos agricultores. Então, Vossa Excelência enriquece a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, quando senta nessa cadeira e faz aí, preside a sessão do dia de hoje. Então, parabéns, esse lugar fica muito bem colocado para a senhora. Obrigada, deputada. Eu vim aqui discutir sobre, declarar o meu voto favorável ao projeto de lei da deputada Marta Rocha, que cria o programa de prevenção à violência contra a mulher nos transportes de aplicativos. Isso é fundamental. Afinal de contas, a gente tem as mulheres em diferentes momentos sendo colocadas numa situação de vulnerabilidade nesse tipo de transporte. Importante dizer que carros de aplicativo e táxi apresentam, respectivamente, 16% e 6% dos casos de assédio contra as mulheres. As queixas mais comuns são os olhares insistentes, perguntas da vida pessoal dessa mulher sobre relacionamentos, assovios, comentários sobre a sua aparência. E, de acordo com um estudo, 82% das mulheres que sofreram assédio em corridas por aplicativo denunciaram o caso à empresa, enquanto 17% procurou a polícia e 5,9% não teve coragem de denunciar. Então, trata-se, sim, de um tema sério e importante. E é importante também dizer que, em resposta a esses casos de assédio, no momento que essa mulher tá usando os aplicativos, foram criadas em várias cidades brasileiras, aplicativos onde só passageiras e motoristas mulheres possam fazer uso. Como, por exemplo, o Femini Drive e o Vênus em Porto Alegre, o Lady Drive em Sorocaba, dentre outros, além de contribuírem para deixar as passageiras mais à vontade durante a corrida, os aplicativos também aumentaram a diversidade de gênero dentro do ramo, que já é predominantemente masculino. É importante dizer que, no Rio de Janeiro, pensando em conscientizar os motoristas e os usuários da plataforma e evitar casos de assédio, a 99 desenvolveu, junto ao Instituto Etos, um guia para promover o respeito e a tolerância. O documento foi lançado em dezembro de 2020 e traz, em especial, debates sobre o combate ao assédio. No entanto, casos de assédio são muito recorrentes e tornam necessárias medidas para coibi-los. Então, nesse sentido, quero parabenizar a deputada Marta Rocha pela excelente proposição e também dizer o quanto que essas mulheres precisam se sentir seguras ao utilizar um transporte de aplicativo. Então, eu não tenho dúvida que esse projeto, espero que vire lei logo em breve no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, garanta que esse programa de prevenção à violência contra a mulher seja efetivado. Então, parabéns. Muito obrigada, senhora presidenta. Obrigada, deputada. Deputado, só antes de passar a palavra para o senhor, eu queria registrar que é a presença, nós temos a visita do prefeito Fabiano Horta, prefeito do município de Maricá. Seja bem-vindo, prefeito. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo. Para a declaração do voto, deputado doutor Serginho. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, deputado. Só para confirmar com vossa excelência, vossa excelência deferiu a retirada de pauta do projeto de lei 43 de 2019 solicitado pela deputada Marta Rocha. Foi deferido, por vossa excelência? Sim, a hora que entrar, vamos anunciar. Vossa excelência já deferiu a retirada de pauta. Sim. Obrigado, só isso. Obrigada. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada, projeto de lei nº 2523A, de 2017, de autoria do deputado Bruno Dauaire, que dispõe sobre a implantação de instalações destinadas à ordem dos advogados do Brasil, OAB, nos estabelecimentos penais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores e as senhoras que aprovam a matéria, permaneça como estão, aprovada. Em votação, o projeto a ser emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado e vai autógrafo. Aprovado e vai autógrafo. Em segunda discussão. Redação do vencido. Projeto de lei 4005A, de 2018, de autoria do deputado Felipe Soares, que dispõe sobre a fixação de cartazes e identificação de profissionais nos hospitais públicos e privados, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, identificando e informando sobre as diferenças das profissões de enfermeiro, técnico em enfermagem e auxiliar de enfermagem. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, senhores e senhoras que aprovam, permaneça como estão, aprovado e vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão. Projeto de lei 1401, de 2019, de autoria do deputado Valdeck Carneiro, que veda a concessão de título de utilidade pública estadual a entidades condenadas, com sentença transitada e injulgada por prática de trabalho infantil. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. A presente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões. Anuncio, em votação, em primeira discussão, Projeto de lei nº 1672, de 2016, de autoria da deputada Daniele Guerreiro, que autoriza o Poder Executivo a criar e implantar centros avançados de estudo e capacitação de educadores da rede pública de ensino do Estado do Rio de Janeiro, para inserção escolar de alunos portadores de autismo ou diagnosticados com transtorno do espectro autista. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, de educação, favorável, de trabalho, legislação social e seguridade social, favorável, de pessoa com deficiência, favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Senhora Presidente, tem uma... Pela ordem, deputado Rodrigo Amorim, por favor. Uma questão de ordem, presidente. Pois não. Na verdade, pedi à V. Exª que o projeto não está pendendo de parecer, já tem parecer. Se V. Exª pode abrir uma exceção e remeter excepcionalmente à CCJ novamente, porque há uma prejudicabilidade em razão de duas leis, que na verdade não são PL, já são leis ordinárias. É a Lei 9.956, de 5 de janeiro, e a 9.913, de dezembro de 2022. São leis recentes que já foram convertidas em lei, ou seja, já estão no nosso ordenamento. Uma lei é de minha autoria e a outra lei é de autoria da deputada Tiaju, deputado Valdeque Carneiro, enfermeira Rejana, Jair Oliveira, Marta Rocha, Jair Bittencourt, Célia Jordão, Samuel Malafaia, Luiz Paulo, Flávio Serafina, Leomar Coelho, Bebeto, Renata Souza, Alana Passos e Daniel Librelon. É uma lei de muitos deputados, de autoria de vários deputados, e que já está em vigor, que versa sobre o mesmo tema. Então, pedi à V. Exª, se puder, remeter novamente à CCJ, para que a gente possa avaliar essa eventual prejudicabilidade em razão de duas leis ordinárias. Obrigado, presidente. A presidência defere o pedido de V. Exª, deputado, e remete o projeto à CCJ. Anuncio em discussão o projeto de lei 2226, de 2013, de autoria do deputado Bernardo Rossi, que dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Prevenção e Combate a CIS-Cercose, a ser implantado em todas as escolas e creches localizadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, de segurança alimentar, favorável, de saúde, favorável, de assuntos da criança e do adolescente e do idoso, favorável, da educação, favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável, relatores, deputados André Correia, Lucinha, enfermeira Rejane, Graça Pereira, Vaguinho e Pedro Fernandes. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. anuncio projeto de lei VIN 295, de 2019, de autoria da deputada Marina Rocha, que institui as comissões internas de prevenção de violência escolar, se preve, nas escolas da rede de serviço público estadual, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências. Pareceres das comissões, de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, de educação, favorável, de segurança pública e assuntos de polícia, favorável, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores, deputados Max Lemos, Renan Ferreirinho, Márcio Canella e Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu 18 emendas e retorna às comissões. Anuncio, em discussão única, indicação legislativa 570, de 2022, de autoria do deputado Flávio Serafini, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a criação da Delegacia de Defesa contra os maus tratos a animais domésticos na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. Parecer da comissão de indicações legislativas favorável, relator, deputado Eurico Júnior. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores e senhoras que aprovam, permaneçam como estão, aprovado e vai à publicação. Anuncio, indicação legislativa número 618, de 2022, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro, a microdrenagem do canal Calombé Figueira, no município de Duque de Caxias. Parecer da comissão de indicações legislativas favorável, o relator, deputado Rafael do Gordo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores e senhoras que aprovam, permaneça como estão, aprovado e vai à publicação. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do regime interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 43, de 2019, de autoria das deputadas Mônica Francisco, Renata Souza, Dani Monteiro, enfermeira Rejane, Marta Rocha, Zeidã e Lucinha, que dispõem sobre a utilização da linguagem não sexista no âmbito da administração pública do Estado do Rio de Janeiro. O presente está retirado de pauta a pedido da autora, pendendo a pedido da autora. Nada mais havendo a tratar, antes, porém, está sobre a mesa requerimentos de inclusão na ordem do dia, e o projeto de lei 366, de 2019, da deputada Marta Rocha, em votação. Senhores e senhoras que aprovam, permaneça como está, aprovado. Aqui também há, sobre a mesa, um requerimento de 2022, da deputada Marina do MST. Inclusão do projeto de lei 366, de 2023. Em votação. Senhores e senhoras que aprovam, permaneça como estão, aprovado. Também o projeto de lei 365, que institui a política estadual de valorização da mulher no campo e das outras providências. Senhores e senhoras que aprovam, permaneça como estão, aprovado. Também sobre a mesa, o requerimento 635, de 2022, da deputada Marta Rocha, que solicita o governador Cláudio Castro envio de mensagem dispondo sobre a criação do Código de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Em votação, senhores e senhoras que aprovam, permaneça como estão, aprovado. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passamos ao expediente final. E o primeiro orador será o nobre deputado Luiz Paulo. E convoco a excelentíssima senhora deputada Tia Ju para que possa presidir aqui os trabalhos do expediente final. Muito obrigada a todos e todas. Senhora presidente, deputada Marina do MST, prazer fazer uso da palavra sob a sua presidência, senhoras e senhores deputados e deputadas presentes em plenário, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, senhora intérprete, apesar que a imagem está aqui encoberta, eu não consigo verificar se é senhor ou senhora intérprete da linguagem de Libres, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Eu queria, de forma recorrente e proposital, voltar ao tema que venho discursando ao longo das terças, da terça e quarta-feira passada, que é a política de juros estabelecida neste país. No dia de ontem, o Banco Central Popular Bacen manteve a taxa Selic de 13,75%, isto é, manteve os juros reais de 8 pontos percentuais. Eu falei aqui que a taxa Selic, o conceito é inflação mais juros reais. Se a inflação foi 5,75%, os juros reais dão 8 pontos percentuais. É, sem dúvida nenhuma, o maior juro do planeta. Se não for o maior, é um dos maiores 8 pontos percentuais. Ontem, o Banco Central americano subiu a taxa de juros nos Estados Unidos em 0,25%, elevando a taxa de juros naquele país, salvo erro de memória, para 5 pontos percentuais. Coincidentemente, na mesma data. O governo Lula sistematicamente vem discursando contra este absurdo de um juros reais de 8 pontos percentuais. E eu sou um daqueles que apoia integralmente a redução da taxa de juros. Mas, ao mesmo tempo, não pode o presidente da República, eleito e empossado democraticamente, vir a público dizer que os conceitos de economia escritos nos livros já não são mais válidos para os tempos que nós vivemos. Isto é um grande absurdo. Como absurdo também o é em relação aos inativos e pensionistas do INSS, o governo Lula ter discordado do ministro da Previdência, que tinha estipulado a taxa mensal de juros para o consignado de 1,7 e elevá-la para 1,9 ou 2 pontos percentuais. Porque uma taxa de juros mensal de 1,7 corresponde a 22,41% ao ano, que é maior do que 13,75. Mas absurdo maior ainda, senhora presidente, é que nós estamos em regime de recuperação fiscal. E a única contrapartida, entre aspas, positiva para o Estado é não estar pagando na sua completude o serviço da dívida do Estado com a União. E aí é que reza a maior espoliação que a União faz ao Estado do Rio de Janeiro em termos de taxa de juros. Vejam vossas excelências, o Estado do Rio de Janeiro paga a União como serviço da dívida para toda a dívida contraída pelo Estado no período de 97 a 31 de dezembro de 2012, a taxa de juros que corrige o principal pelo IGPDI mais seis pontos percentuais. Como o IGPDI é um índice de correção monetária, evidencia-se que nós estamos pagando seis pontos percentuais de taxa de juros. E de janeiro de 2013 até a presente data, pagamos de taxa de juros o IPCA mais quatro pontos percentuais. como o IPCA é correção monetária, estamos pagando de juros real quatro pontos percentuais. Então, na média dos 25 anos, estamos pagando 15 anos juros de seis reais e outros dez juros de quatro por cento. Seis reais, não, seis pontos percentuais. na média dá cinco vírgula dois por cento aproximadamente. Olha os juros que a gente paga para a União, superior a cinco pontos percentuais. Os economistas sabem muito bem que um país, quando contrai empréstimo para pagar juros acima do crescimento do PIB, do produto interno bruto, esse país acaba indo à garra, como hoje acontece com o nosso Brasil. Tanto é que a discutida âncora fiscal ou arcabouço fiscal que será encaminhada ao Congresso Nacional, segundo o ministro Haddad, quando o presidente Lula voltar da China, visto que ele ainda não foi, este arcabouço fiscal, possivelmente, porque eu não conheço o projeto, ancorará os limites de gastos ao serviço da dívida da União. Mas, dizia eu, fiz a média aritmética do crescimento do produto interno bruto nos últimos 25 anos, de 98 a 2022. O PIB brasileiro, em 25 anos, cresceu, em média, 2,14%. se nós viemos, estamos, nos últimos 25 anos, pagando juros de média superior a 5 pontos percentuais, isso representa dizer que nós estamos pagando juros duas vezes e meia maior que o crescimento do produto interno bruto. Isso representa dizer que daqui a nove anos, quando acabar o regime de recuperação fiscal, o Estado do Rio de Janeiro estará novamente de pires na mão, isto é, quebrado. Suas receitas não conseguirão enfrentar as dispensas. Senhora presidente, na semana que vem falarei especificamente muitas outras análises sobre a impossibilidade do Rio de Janeiro e mais ainda dos Estados do Sul Sudeste honrarem seus empréstimos com a União, com a cobrança desse juro expoliativo, o que a União faz com o Estado do Rio de Janeiro, eu diria até que seria atos absolutamente desproporcionais. primeiro que a União não é banco e em não sendo banco, não deveria, em homenagem ao Pacto Federativo, estar fixando juros para cobrar dívidas do Estado. Até porque quem define os juros é o Banco Central independente, não é o Tesouro Nacional. Por via de consequência, quem empresta dinheiro a juro exorbitante, comete, no mínimo, um esbulho em relação a quem toma emprestado. E, para encerrar, senhora presidente, os estados do Sul Sudeste, estou me referindo ao Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, são responsáveis por 93% das dívidas do Estado com a União. Se continuar nessa toada, os estados do Sul Sudeste, incluindo São Paulo, evidentemente, não se desenvolverão a contento e, por via de consequência, o Brasil continuará nessa fase tão lodosa, tão difícil de vencer que vive hoje. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado Luiz Paulo. Próximo orador escrito é o novo deputado Ratinho. A excelência dispõe de dez minutos, um tempo regional. Obrigada, senhoras e senhores. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, deputados presentes, meus pares, presidente Tiaju. Com muita satisfação que faço uso mais uma vez aqui desta tribuna. Eu sou um deputado que cobro muito o governador Cláudio Castro. Faço também as minhas críticas, como ontem eu fiz, falando das águas do Rio, que estão prestando um péssimo serviço para a população do nosso Estado do Rio de Janeiro, principalmente da Baixada Fluminense, mas quando acerta também eu tenho a humidade de vir aqui a esta tribuna e parabenizar e agradecer o governador Cláudio Castro. Então eu só subi aqui hoje, Tiaju, para agradecer o governador Cláudio Castro, que ele montou, hoje foi inaugurado juntamente com a nossa secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do seu partido, da sua sigla, a deputada Rosângela Gomes, que inaugurou o quiosque lá no calçadão da Nossa Senhora das Graças, próximo ao metrô da Pavuna e a estação de trem, que é o cafezinho de manhã, o famoso cafezinho para o trabalhador que acorda cinco horas da manhã e precisa, muitos saem em jejum, precisam tomar aquele café com reforço para trabalhar e fiquei muito feliz porque ali agora vai ter um café com leite em nossa cidade, vai ter um pão com manteiga, vai ter uma fruta e os trabalhadores vão trabalhar com a barriga forrada. Então, eu quero agradecer ao governador Cláudio Castro por começar pela cidade de São João de Meriti e também já avisar que ele em palanque informou que em breve São João de Meriti também vai ter o restaurante popular. Está bom? Muito obrigado, Tia Ju, é só isso. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrada a presente sessão agradecendo a todos a participação e parabenizando ao governo do estado pela inauguração desses restaurantes populares, o café também que tem sido feito dos trabalhadores, parabéns à nossa secretária Rosângela Gomes. Tenham todos uma ótima tarde. Obrigada.